Aventuras de João Desmatelado, estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel, autor João Lucas Evangelista, editor proprietário Manuel Caboclo e Silva, adquirido por compra a Benedito Antônio de Matos e vamos lá. Com vocês, João Carlos Espíndola. Vou lançar agora ao público um romance engraçado, que só dentro do grassejo ele é todo baseado, As Terríveis Aventuras de João Desmatelado. Aviso que o leitor, para sair satisfeito, leia-o com atenção para o livro ter conceito, Pois, para quem lê ruim, todo verso sai mal feito. Deu-se isto na extrema do Ceará com Piauí, onde está o cruzamento nas margens do rio Poti, Foi numa velha choupana que João nasceu ali. Todos gostar, eu ainda era pequeno, quando ouvi o vovô contar, Numa noite em Luarada, e todo o povo a escutar, Debulhando feijão seco para no paiol guardar. Todos gostavam daquilo, ninguém achava ruim, As moças com os rapazes davam palestras sem fim, E vovô para entreter-los começou contando assim. João Desmatelado era, filho de uma velhinha que perdeu seu marido, E por ser bem pobrezinha, no recanto por ali, ficou morando sozinha. A pobre velha vivia de uma lavoura atrasada, Nem sei marcar a distância de onde ela fez a morada, Por isso João era tolo e não sabia de nada. Só sabia que era gente, porque sua mãe dizia, E às vezes naquela mata, quando um caçador surgia, E chegava na chupana, muitas vezes lá dormia. Dona Rosa, mãe de João, toda a vida lhe explicava o que era o ser humano, E muitas vezes contava histórias de aventuras, para ver se o melhorava. Contou-lhe história de rapaz com moça bonita, Mas um dia João zangou-se com aquela mata esquisita, Foi aí que resolveu sair daquela desdita. Disse mamãe, é melhor eu sair da mata fora, Fazer como eles fazem, deixar a casa e ir embora, Talvez mude a minha sorte, e também a dá, senhora. Dona Rosa disse, filho, eu acho que não convém, Você sair pelo mundo, igualmente um João ninguém, Um besta da sua marca, nunca pode se dar bem. Disse ele, ora essa, a tudo darei sentido, O que mandarem eu fazer, me faço de resolvido, Embora eu não fazendo, mas me faça de sabido. Assim João pelejou, até sua mãe convencer, Ela lhe botou a bênção, ele saiu a sofrer, Se fazendo de sabido, mas sem de nada saber. Pendeu para o Piauí, sem saber para onde ia, Subiu uma serra e desceu, saiu numa travessia, E numa grande fazenda, foi sair no outro dia. Todo metido a bacana, como quem conhece tudo, Viu um boi, ficou sorrindo, disse que bicho chifrudo, E disse ao ver um cavalo, Xiii, aquele é cabeludo. Falou ao ver um jumento, que bicho feio do cão, E quando encontrou um porco com um focinho no chão, Disse que diabo é isso, comendo pedra e torrão. E por fim na casa chegou, quando bateu no portão, Perguntou-lhe o empregado, que deseja cidadão, Respondeu, quero falar com o dono deste casão. Casão não, disse o criado, isto aqui é uma fazenda, Disse João tirando a suja, queira Deus eu não entenda, Que isto é dos animais, morar dentro e fazer renda. Pensou o negro este cabra, é maluco e logo entrou, E avisou o meu patrão, neste momento chegou, Um sujeito abibolhado, disse o coronel Javô. O coronel saiu fora, perguntou quem és então, Ele respondeu eu sou, o mesmo que os outros são, Faço tudo o que eles fazem, porém meu nome é João. O velho lhe perguntou, e você onde nasceu? Disse João que foi lá em casa, o homem lhe interrompeu, Em que canto da parede? João nada respondeu, Mas em que lugar seu burro falou com estupidez? Em cima da cama disse, mordeu-se o velho de vez, Em que estado seu doido? Respondeu, de gravidez. O velho puxou a barba, e terceu bem o bigode, Disse com cabra maluco, nem mesmo o diabo pode, Este sujeito é um doido, ou me tomou a pagode. Tá, mas João de nada sabia, do que ele estava dizendo, Julgava ser coisa boa, que ele estava fazendo, E alegre respondia, sim, eu estou entendendo. O fazendeiro zangado falou qual é o seu trabalho, Disse ele, o que vier, com nada eu me atrapalho, Sou o homem que topo tudo, em serviço algum eu falho. Pensou ele, este maluco, agora vai me pagar, Vai àquele pavilhão, só mesmo pode ficar, Que amanhã muito cedo, eu vou lhe experimentar. Porque em minha fazenda, só fica quem é legal, Primeiro eu quero saber, se você monta em animal, É só o que eu sei fazer, nesse troço eu sou o tal. Também eu quero saber, se você pega barbatão, Eu tenho um brabo que nunca, vaqueiro botou no chão, É só o que eu sei fazer, tornou, respondeu João. Tornou, respondeu João. Preciso saber também, se você sabe matar, Onça brava na caatinga, pois aqui é de abusar, É só o que eu sei fazer, tornou João a falar. Quero saber se você, também é bom nadador, Pois aqui eu tenho um negro, que disto é sabedor, É só o que eu sei fazer, respondeu João, sem temor. A última prova é para enfrentar um valentão, Cabra do sangue de touro, mais feroz do que leão, É só o que eu sei fazer, de novo respondeu João. Quem vencer todas essas provas, terá a seguinte prenda, Dinheiro, gado, morada e uma parte da renda, Casará com a minha filha e herdará a fazenda. Disse ele, é só isso, pode o senhor descansar, Que garanto fazer tudo, sem nada me atrapalhar, Este feito e já pode, a moça me entregar. Olha que conversa é essa, você está enganado, Só depois de tudo feito, com ela será casado, Passado tinta e papel, com documento assinado. Nisto o velho foi saindo, e disse, vá se arranchar, Dali saiu João dizendo, isto é que é um azar, Eu saber que a moça é minha, porém não pudei levar. Chegando no pavilhão, começou a imaginar, Sei lá o que é barbatão, nem cavalo de montar, Sei lá que danada é onça, mas aonde eu vim me socar. Topar um tal de valente, que diabo é valentão, Nadar mais do que um negro, isso é negócio pro cão, Acho que estou atolado, calça, camisa e botão. Mas não tem nada com nada, tudo já está acertado, Amanhã eu meto a cara, bancando desassombrado, Se não for muito difícil, já estou bem arrumado. À noite o velho chamou os cabras para o jantar, João fazia palhaçadas, de ninguém aguentar, Todo mundo achava graça, e a moça a lhe olhar. Ele era bem parecido, e ela com simpatia, Junto a mãe servindo a mãe, de vez em quando batia, O olho para João, que para ela sorria. E depois foram dormir, de manhã ele acordou, Com a zoada do búzio, um grande susto tomou, Deu um salto que arrede, com ele também saltou. Bateu com as costas no chão, botou o sangue do nariz, Perguntaram o que foi isto, disse ele, eu sempre fiz, Isto pela manhãzinha, para o dia ser feliz. Todos se admiraram, do estilo de João, Disse o patrão, você hoje vai pegar o barbatão, Ali tem cavalo e arreios, perneira chapéu gibão. Os cavalos estão ali, faça o que bem entender, Leve o cabresto e o negro, pode o melhor escolher, Experimente-os todos eles, veja o que vai fazer. O negro saiu com ele, com o cabresto na mão, E o coronel com seus cabras, ficaram ali no portão, Se divertindo todos ali, das presepadas de João. João disse, pegue aquele cavalo que está deitado, O cabra ligeiramente, obedeceu o seu mandado, Botou o cabresto e veio, já no animal montado. Ele olhando o cavalo, com o negro a galopar, Disse, volte que carreira, este aí não vai prestar, Você montou-se primeiro, solte-o a outro pegar. João, porém, não sabia nem o que era montar, Mas vendo o preto montado, pôde então observar, E disse, me traga-me aquele, que eu vou experimentar. Porém, aquele animal, era o dito pai do lote, Quando ele passou-lhe a perna, o bicho deu um pinote, Mas João pegou-se nas crinas, e manobrou-lhe o chicote. Açoitava o cavalo, e gritando mesmo assim, Para por Nossa Senhora, tenha compaixão de mim, Desta vez estou lascado, sei que vai ser o meu fim. E quanto mais açoitava, mais se danava o cavalo, Correndo de mato adentro, as costas ficaram raio, E João desmantelado, sem saber como pará-lo. Estendeu-se ali no chão, que a poeira cobriu, E o coronel reclamou-lhe, o rapaz, você caiu? Desculpou-se ele, dizendo, foi ligeireza, não viu? Pulei foi de uma vez, para fazer a moção, Como se derruba o boi, não viu que eu fiquei no chão? Mas o cavalo passou, este não me serve, não. Disse, pegue-me aquele, magro e desconsolado, Disse o fazendeiro esse, já está aposentado, Caduco demente as quedas, porém já fui afamado. Pois esse é que é o bom, porque não vai dar mancada, Vou pegar o barbatão, daqui para de madrugada. Todos olharam para ele, caíram na gargalhada. Logo quando ele montou-se, todo o povo ali sorriu, Deu com os pés no animal, esse dali não saiu, Açoitou, porém ele, nem do lugar se boleu. Disse, este é que me serve, é assim depois melhora, Ponho no meio dos outros, ninguém mais o ignora. E pensava-se consigo, estou atolado agora. Agora eu quero que venham todos vocês me mostrar O barbatão lá na mata, para eu derrubar, Espantar primeiro o bicho, para a carreira eu aprumar. Meus amigos, aguardem aí, só 5 segundos, rapidinho. Valeu, estamos de volta. O velho imaginou, este sujeito é sagaz, Ou ele não tem juízo, ou então sabe o que faz, Pois está botando a cela, Com a frente para trás. A moça disse, papai, por favor não aborreça, Se ele amarrou as brides, na cauda e não na cabeça, Isto é algum mistério, que talvez ele conheça. Os outros lhe arrudearam, começaram a fazer festa, Amigo, você é doido, não, a minha base é esta, E depois pensou consigo. O negócio hoje não presta. Foram 18 vaqueiros, e João desmantelado, Em cima do magro velho, todo desorganizado, E o fazendeiro também, cavalgava do seu lado. Quando já muito distante, disseram, O bicho é aquele, quem quiser pedir o João, Bote o cavalo atrás dele, Que eu vou, devagarinho, já prestar contas com ele. Nessa hora, um vaqueiro, botou o cavalo atrás, Quando o boi ouviu os gritos, A carreira foi demais, Disse João, eu vou mostrar. Como é que o homem faz? Que mostrar coisa nenhuma, Se o cavalo era xotão, Caiu espora e chapéu, Foi a maior confusão. Vamos ver, caros leitores, Qual foi a parte de João. Todos aqueles vaqueiros, Fizeram certa embrulhada, Tomaram a frente um do touro, Que veio na mesma estrada. João olhou, lá vem o bicho, Pior do que uma rajada. Vendo o barbatão que ele, Era mais mole que havia, Peitou no cavalo dele, Foi a maior anarquia. Ele ficou vendo alma, Defender-se não sabia. Mas é que o velho animal, Já estava acostumado, Nos tempos anteriores, A pegar boi afamado, Sentiu o cheiro do tal, Ficou logo apavorado. Nessa hora o cavalo, Velho se desembestou, Numa carreira assombrosa, Que o povo se admirou, Levando tudo nos peitos, Aí João se arrepiou. Com pouco estava encostado, Na cauda do barbatão, E ele em cima gritava, Valei-me São Abraão, São Jorge e São Serafim, Botai-me ao menos no chão. Não houve santo nem santa, Pois ele ia ligado, Sobre as costas do cavalo, Feito um macaco asilado, Sem rédea e até a cela. Atrás já havia ficado. O cavalo dava chance, Para a cauda João pegar, Mas esse aperreado, Vendo a hora se arrasar, Não estava ligando a isso, Queria era se salvar. Então dentro de um rio, O boi já muito apertado, Despencou-se lá embaixo, Tendo o pescoço quebrado, E João caiu dentro da água, Fedendo e todo molhado. O povo chegou depois, Com a sua cabroeira, E foi avistando os três, Pertinho da cachoeira, O João lavava a calça. Era aquela meladeira. Mariene Santos, Boa noite! Estamos ao vivo, Branco Marinho, Boa noite! Pessoal, se eu não cumprimentar vocês, Me desculpa, Que eu não vou ver vocês entrando aí, tá? Disseram, O bicho é bom, Mas na calça fez efeito, Disse ele para mim, Tudo é fácil desse jeito, Eu faço é de propósito, Eu faço é de propósito, Não uso como defeito. Pessoal, Pessoal, O João, Vocês entenderam, Que ele tinha feito, Nas calças, Quem, Pessoal, Olha só, O velho chegou depois, Com a sua cabroeira, E foi avistando os três, Pertinho da cachoeira, O João lavava a calça, Era aquela meladeira, Aí o pessoal falou assim do João, Disseram, O bicho é bom, Mas na calça fez efeito, Disse ele para mim, Tudo eu faço desse jeito, Eu faço é de propósito, Não uso como defeito, Retiraram o barbatão, Daculau arrastando, Disse não vou maltratar, O cavalo eu vou puxando, Era o medo que ainda, Estava lhe atrapalhando, Ai meu Deus do céu, Vamos lá pessoal, Vamos lá, Ao chegarem na fazenda, A coisa foi animada, O fazendeiro dizia, João não é de caçoada, E a moça já se encontrava, Bem bastante apaixonada, Amanhã disse o patrão, O senhor tem que passar, Por outra prova pesada, Para melhor aprovar, Matar a onça que vive, A criação, A estragar, Juliana, Boa noite, Pessoal se tem alguém, Que eu não cumprimentei, Eu peço mil desculpas, Disse ele, O gato é grande, Bote para derretê-lo, Já tem ido muita gente, Com a intenção de trazê-lo, Mas o diabo é perigoso, Não há quem possa detê-lo, Disse João desmantelado, O senhor está com boato, Já peguei o barbatão, O brabo daquele mato, E agora está pensando, Que eu tenho medo de um gato, Meu Deus do céu, Imaginou assim, Agora estou informado, Onça aparece com gato, Que negócio encabuado, Gato é criado em casa, Tem que ser mais arriscado, Coitado, O João não sabia, Com quem ia se encontrar, No outro dia bem cedo, Ele foi se preparar, E o coronel indagou-lhe, Que arma queres levar, Respondeu-lhe uma corda, É isto e nada mais, Coitado falou o velho, Está doido este rapaz, Despeça-se deste mundo, Que você não volta mais, Ai, ai, meu Deus do céu, Pessoal, boa noite a Juliana, Apontaram a direção, E o João emburacou, Em busca de um talhado, Quando uma pedra o chocou, Com a monstruosa onça, Ele logo se encontrou, Deu-lhe ali um grande medo, Ficando assim bem gelado, Sentido no mocotó, Correu um troço melado, Pediu, Vala-me Jesus, Que agora eu estou pebado, Subiu em um arvoredo, Ficou a imaginar, Ou se ela fosse embora, Para eu poder voltar, Nisto lá vem os gatinhos, Com vontade de mamar, O sol estava bem quente, Pois já não era bem cedo, Quando lá vinha o gatão, Em rumo do arvoredo, Atrás das pequenas feras, Ai aumentou-lhe o medo, Rogava todo momento, Todo cheio de agonia, Pensou em soltar um grito, Mas notou que não devia, E valeu-se até de santo, Que ele não conhecia, Nisto a onça se deitou, Ali bastante entretida, Os gatinhos a mamar, Deixando-a bem distraída, João disse, Ai meu Deus, Se eu voltasse com vida, Foi descendo aos pouquinhos, Para a fera não sentir, Imaginando talvez, Eu consiga escapulir, Chegar no tronco do pau, E depois então fugir, A onça pegou no sono, Sem querer nada na vida, Oh beleza, Disse ele, Ela está muito entretida, Sabe já de uma coisa, Eu vou deixá-la em querida, Calmamente com a corda, Os pés da bicha amarrou, Enquanto os gatos mamavam, Ele se aproveitou, E ela bem descansada, Pela coisa nem notou, Após amarrar-lhe os pés, No tronco deu uma laçada, Deixando aquela perversa, No arvoredo ligada, De tal maneira que ela, Do acolcho não sentiu nada, Desculpa aí pessoal, Resolvido ali o João, Um pau grosso foi buscar, Nesse momento a onça, Procurou se levantar, Mas não pôde, Só podia, Era se estribuchar, Ele deu-lhe umas pauladas, Ela soltou um miau, Foi-se, A bambulear, João lhe disse, Eu sou mal, Não escolhia lugar, Era só dando de pau, Coitada da onça velha, Foi gato pra todo lado, Quando lá vinha da furna, O velho macho estourado, Pra salvar a companheira, Gritou, Estou derrotado, Saiu correndo a gritar, A vala-me santas canelas, E a fera, Atrás dele, Com as seiscentas cadelas, Ambos levaram de eito, O matagal nas costelas, Em direção à fazenda, Eles corriam iguais, Mas João ia na frente, Já bem cansado demais, Gritando, Vala-me Deus, Dessa não escapo mais, Na fazenda o povo estava, No salão a conversar, Disse o velho pobre João, Nunca mais há de voltar, Pois nem sequer levou arma, Para a tal onça matar, Nisso alguém disse, Patrão, Repare que vem ali, João embolando com a onça, Que parece um bem-te-vi, Brigando com o gavião, E vem no rumo daqui, Disse o chefe, Fecha a porta, Mas João como uma bala, Viu quando a mesma saltou, Que lhe fez perder a fala, E cair fazendo a fera, Entrar direto na sala, Aí meus caros leitores, Foi estupenda zoada, De serem meu patrão, Fique com essa danada, Enquanto eu vou ver a outra, Onça que está amarrada, Disse o chefe, Esse maluco, Só tendo parte com o cão, Como é que traz o monstro, Do mato pegado a mão, E ao invés de matá-lo, Solta, Aqui no salão, Nosso herói morto de medo, Disse o que povo chato, Se quiser, Mande seus cabras, Dei tiro matar o gato, Ou quer que eu pegue esse diabo, E torne a levá-lo para o mato, Aí a segunda prova, Estava quase findada, Disse João, O senhor mande, Aí a sua cambada, E buscar a outra que eu, Deixei ela amarrada, Perguntaram, Ela está morta, Não, Ela ficou inquerida, Em um alvoredo ali, No fim daquela descida, Eu não trouxe os dois, Mas porque achei ruim a subida, O coronel com três cabras, Foi e acabou de matar, A onça e desamarrou-a, E disse, É de rachar, Esse sujeito é valente, Faz coisas de admirar, Meus amigos, Vou falar um negócio para vocês, Vamos lá, Voltaram para a fazenda, Todos com ele assombrado, Dizendo aquele sujeito, Veio do inferno mandado, Disse o velho dentro d'água, Eu vou matá-lo afogado, Coitado do pobre jovem, Não sabia nem nadar, No outro dia bem cedo, Ele mandou preparar, Um pouco de carne assada, E farinha para levar, E perguntaram, E para que isto? Disse, É porque me revolto, Para mostrar minha raça, Pois quando na água me solto, Sei a hora da entrada, Mas não sei, Quando é que volto? E disse o negro patrão, Não deixe este exame passar, Passe para o derradeiro, Que eu não vou me arriscar, É capaz deste infeliz, Dentro d'água me matar, O velho chamou um tipo, Valente e bem carrancudo, E disse, Negro, Tu vais, Dar neste moço um cascudo, Pois nos outros exames, Ele já passou por tudo, Disse ao coronel também, Estou desinteressado, Em cada exame ele faz, Um reboliço estrompado, Na vez da onça deixou, Todo mundo apavorado, Vou mandar chamar o padre, Para minha filha casar, Com ele porque merece, E está sempre a olhar, Para a glória, E ela para ele, Todo instante a lhe fitar, E assim casou João, Com sua formosa glória, Todos respeitavam o jovem, Por sua grande vitória, Pois com desmantelo e tudo, Foi quem venceu na história, Está aí o romance, Do autor João Lucas Evangelista, As aventuras de João Desmantelado,